Passou um tempo, né? Só que eu sempre gostei muito de congregação cristã, sempre gostei dos ídolos, gostei. E tinha aquilo na cabeça, mesmo fora da congregação já, quando eu conheci a minha esposa, eu tinha isso na cabeça. Se tiver um lugar pra me ir, o único lugar que vai me salvar, o único lugar que vai me levar é dentro da congregação. Já tinha essa crença, né? Impressionante, né? Já tinha, tava instaurado. Já instala logo quando criança, né? E a família sempre falando, eu lembro como hoje, cara, uma vez, logo quando eu deixei de ir na congregação, e eu tinha, acho que, 15 pra 16 anos, foi um irmão na minha casa. E ele me falou com essas palavras, foi, irmão, nem que você ficar parado o resto da sua vida, nem que você falar, não vou pra nenhuma igreja, não vai, irmão. Se não for na congregação, é melhor o irmão estar num bar, é melhor o irmão estar fazendo qualquer... Você tá brincando. Perante Deus. Não, cara. Falou desse jeito. E como que as pessoas lá dos comentários, muitas pessoas, ô louco, cara, olha isso daí. Desse jeito ele me falou, falou assim, irmão, não existe outro caminho. O caminho é congregação cristã. Todos os outros caminhos, nenhum vai te levar a Deus. É a mesma coisa, irmão. Não vai em lugar nenhum, fica parado na casa do irmão. Esse foi o conselho que me deu. Aí, logo quando eu casei com a minha esposa, conheci minha esposa, minha esposa sempre é de Deus. Falei, poxa, já começamos uma parada dura, né? E eu tentando colocar na cabeça dela que não existe outro caminho. E eu tinha vontade de voltar pra igreja, só que ela já um pouco, uma visão mais aberta, mais ampla. Falei, não, não é assim e tal. E começou a me mostrar na palavra, na Bíblia. Foi quando eu decidi fazer uma visita. Aliás, com essa esposa você tá casado quantos anos? Já, pra 11 anos já. 11 anos, né? 11 anos, dois filhos. Dois filhos, né? Exatamente. É bom falar isso porque, pra que o pessoal saiba que aqui não tem menino. Exatamente. São décadas caminhando na fé, até hoje, pregando a palavra, ensinando, estudando cada vez mais. Nós que estamos aqui, não tem menino que tá aqui brincando com o microfone aqui na mão, falando nasneira. São pessoas que viveram, pagaram o preço e estão aqui pra somar na vida de outras pessoas. 11 anos de casado, dois filhos, uma história. Então você não tem nada mais falando a sua verdade, aquilo que aconteceu. Exatamente. E, na verdade, eu me batizei lá, né, pastor? Lá dentro da congregação. E eu parei por motivo nenhum. Simplesmente porque... Então quando você saiu, você já era batizado lá? Já era batizado. Meu batismo é dentro da congregação cristã. E com essa crença aí. E aí, quando eu decidi voltar, né? Eu parei, apenas fiquei ausentado. Quando eu decidi voltar, eu já casei com a minha esposa. Aí, quando eu fiquei sabendo de tudo isso, já sabia meio por cima, não queria acreditar. Fui buscar fundo e realmente ele saiu. Os irmãos falaram, se você voltar, você tem que passar por um período. Você não pode... Vai ficar restrito a algumas coisas, de chamar indo. Ou seja, o perder da liberdade que eles falam, né? E eu falei, poxa, não é isso. Minha esposa falou, não. Deus não tem compromisso com isso daí, né? Deus tem algo pra você. Eles falaram... Veja bem, eles falaram de passar um período. Porque ela não tem negócio de passar um período. De período, não. Falou que era pra ir congregando, esperando em Deus. Essa é... Só não... Continua nessa vertente aí, mas é o seguinte, Maicon.